Salve, salve família palestrina! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Avante Palestra, o seu canal de notícias e informações diárias do maior campeão do Brasil. Entrevistas coletivas, treinamentos, escalações, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais, você acompanha aqui. Então não perca mais tempo meu amigo já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já acione o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal e nos ajuda demais, valeu? Então sem mais delongas, bora lá conferir as últimas notícias do nosso verdão do vídeo de hoje. E eu já começo te contando que a Fiorentina tentou a contratação de Gabriel Menino na reta final do mercado da bola europeu. É isso mesmo. A negociação acabou por não avançar, porque o Palmeiras só aceitava negociar o jovem jogador por 10 milhões de euros, 61,5 milhões. A chegada de Gabriel Menino no Futebol da Itália tinha total aprovação do diretor esportivo do Clube de Florença, o ex-zagueiro argentino Nicolas Burdiço, que foi o responsável direto por liderar as conversas. Na visão do verdão, a presença do camisa 25 nos Jogos Olímpicos do Japão com a seleção brasileira aumentaria o preço de um eventual negócio, o que efetivamente não aconteceu, visto que Daniel Alves foi o titular nas Olimpíadas, sem sucesso no acordo pelo lateral e também meio campista palmeirense. A Fiorentina, com pouco dinheiro para investir, resolveu então contratar o espanhol Álvaro Driozola por empréstimo de uma temporada do Real Madrid. Alvo no passado recente de Atlético de Madrid e Chelsea, Gabriel Menino, de apenas 20 anos de idade, tem contrato com o Palmeiras até dezembro de 2024 e a multa rescisora está fixada em 60 milhões de euros, 368 milhões. Bom, mas e aí rapaziada, na sua opinião, com a multa de Gabriel Menino nesse valor? Vocês acham que por 10 milhões de euros, o Palmeiras está pedindo pouco para vendê-lo? Já deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo, beleza? Bom palestrinos e já mudando de assunto, tem reforço na área. É isso mesmo, Abel Ferreira ganha nova possibilidade para enfrentar o Flamengo no dia 12. O Palmeiras enfrenta o Flamengo no dia 12 de setembro, em casa, no estádio do Alens Parque, pela primeira rodada do retorno do Campeonato Brasileiro. Com 35 pontos, o Verdão está na cola do Atlético Mineiro e busca a liderança isolada da competição. Abel Ferreira comandou o primeiro treino após três dias de folga e os atletas trabalharam em campo reduzido e aprimoraram passes e finalizações. A boa notícia ficou por conta do lateral esquerdo Jorge, recém-contratado, junto ao Mônaco. Recuperado, Jorge deve pintar na lista de relacionados na partida contra o Flamengo. Ele assinou com o Verdão até 2025 e é uma boa alternativa para a ala esquerda. Joaquim Piquidez, reforço que veio do Penharol, fez boas partidas e aparece como potencial titular. Jorge pode ser testado em uma espécie de rodízio com o uruguaio. Vitor Luiz, que perdeu posição, cairá para a terceira opção do elenco. Palmeiras e Flamengo jogam no dia 12, às 16 horas horário de Brasília, na Arena Alviverde. Bom, mas e aí rapaziada, na sua opinião, entre Jorge e Piquidez, quem vocês acham que vai ganhar a vaga de titular do Verdão? Deixe a sua opinião aqui nos comentários do vídeo também, beleza? Bom palestrinos e já mudando de assunto, ao gosto do Palmeiras, Jinak provoca o Verdão e parabeniza a Corinthians por 111 anos, com foto de gol contra o Palmeiras no Mundial. É isso mesmo. O atacante francês Andrés Dignac voltou a provocar o Palmeiras nas redes sociais nesta última quarta-feira. O atleta do Tigres, equipe que eliminou o Palmeiras na última edição do Mundial de Clubes, usou uma foto no seu Instagram, em que fazia o gol no Alviverde, para parabenizar o 111 ano do Corinthians. Ainda durante o Mundial, por meio das redes sociais, o atacante francês, que teve uma boa atuação diante do Alviverde, publicou uma foto com o seu gol, com a legenda Vai Corinthians. A declaração gerou polêmica na época. Já nesta quarta-feira, Jinak fez questão novamente, de usar a foto dele, do pênalti batido contra o Verdão, cobrança que resultou na eliminação palmeirense do Mundial, para parabenizar o Corinthians. Bom, palestrinos, já vou ficando por aqui, mas em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês, da Academia de Futebol do Palmeiras. Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perca mais tempo, meu amigo, já vai lá agora mesmo, inscreva-se e também já acione o sino das notificações, para vocês não perderem mais nenhuma novidade do seu time do coração. E também não se esqueça de, antes de encerrar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal, além de nos incentivar a estar aqui todos os dias, buscando, pesquisando e trazendo todas as informações do Alve Verde em primeira mão para você. Valeu? Então, muito obrigado a todos, fiquem com Deus, aquele forte abraço e eu espero você aqui no próximo vídeo. Fui! Tchau! 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 Tchau!